Vamos agora com o destaque lá do Telcuri, o ministro André Mendonça trancou os inquéritos contra o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, que estavam no STJ. Telcuri, que eram as pedras no sapato do atual governador do Rio, certo? Certo, Carol, a gente já falou disso algumas vezes aqui. Ele tinha processos na Justiça Eleitoral, havia aquela expectativa de subir para o Tribunal Superior Eleitoral, mas o que a gente sempre disse aqui é que dois processos tramitavam no Superior Tribunal de Justiça e que investigam Cláudio Castro por supostamente ter cometido crimes de corrupção e desvio de dinheiro público relacionados a desvios de contratos da Fundação Leão XIII entre 2017 e 2020. Esses dois processos que tramitavam no Superior Tribunal de Justiça foram trancados por André Mendonça. O que significa isso? Significa que eles foram encerrados, eles não podem continuar. Essa foi uma decisão tomada pelo ministro, uma decisão de mais de 60 páginas, em que o ministro se debruçou sobre todo o andamento do processo ao longo dos últimos anos, um processo que começou no Rio de Janeiro e chegou à Brasília. Foi para o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, para a Procuradoria-Geral da República, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro para o Superior Tribunal de Justiça, porque envolve um governador que tem o foro por prerrogativa de função lá no STJ, ou seja, o STJ é o tribunal responsável por julgar governadores, entre eles Cláudio Castro. O que o ministro disse, e ele atendeu a um pedido feito pela defesa do próprio governador Cláudio Castro, é que uma série de violações foi cometida ao longo desse processo, principalmente com relação ao foro por prerrogativa de função. Um assunto que a gente trata muito aqui, porque é um assunto que também está ocorrendo lá no Supremo Tribunal Federal, naquele julgamento. O ministro André Mendonça, na decisão dele, ele afirma que houve uma série de erros, de ilegalidades, cometidas pelos promotores que cuidavam desse caso, que eles não poderiam ter tratado dos acordos, das negociações para o acordo de delação premiada, a partir do momento que surgiu o nome de Cláudio Castro. Ou seja, houve uma demora para mandar o caso do Rio de Janeiro para Brasília, para o Superior Tribunal de Justiça, e que isso foi uma ilegalidade. Isso foi um dos pontos. Justamente por isso, houve uma anulação de diversos atos dessa investigação, com relação exclusivamente ao Cláudio Castro, não às outras pessoas investigadas. Investigadas. Importante isso, porque a Polícia Federal havia indiciado o governador pelos crimes de corrupção e peculato, que é desvio de recursos públicos. Com isso, o Cláudio Castro consegue se livrar desses dois processos, que eram a pedra do sapato no caminho dele, mas que, em último caso, poderiam levar ao afastamento dele do governo do estado do Rio de Janeiro, e, no último caso, um grau mais elevado, a prisão. Então, ele consegue se livrar. Cabe recurso? Pode haver algum tipo de recurso por parte do Ministério Público, caso vejam que há elementos que corroborem o argumento deles. Difícil que isso aconteça. Os ministros do Supremo precisariam analisar, junto com André Mendonça, um eventual recurso. Mas, fato é que, politicamente, Cláudio Castro recebe com alívio essa notícia. Os próprios advogados comemoraram a decisão, disseram que a ordem do ministro André Mendonça foi a adequada, foi a que eles esperavam e, justamente por isso, o governador agora respira aliviado, toca o governo dele sem uma preocupação jurídica grande, como ele tinha até agora. Não só na Justiça Eleitoral, que não tinha um grau tão grande, mas essa criminal, essas duas investigações poderiam causar muito prejuízo político e jurídico ao governador do estado do Rio de Janeiro. É aquilo. Agora o sapato está folgado, sem essas pedras, né? Telcuri, direto de Brasília, trazendo análise e informação para você. Até já, Tel.